Como é que você se chama? O que que houve? Operou. Como é que foi a cirurgia? O que que ele fez aí? Foi três pios. Três pios? Dói? Dói. O que que você operou? Essa pereira. Essa? Presta o ver aqui de mim. Me dá só. Passa agora. Passa suas mãos. Passa aqui. Os três pinos. Estenda a mão sobre ela. Quem é pentagonal fica de pé. Meu Deus e meu Pai. Na autoridade do nome de Jesus. Espírito de milagres. Entra no joelho. Da tua filha, meu Pai. E mata a enfermidade. O inchaço. A ferida. A dor. Restitua ela. A saúde perfeita no seu joelho. Em nome de Jesus. Estenda a mão e dá glória. Está curado no Jesus 1. Está curado no Jesus 7. Acabou a dor. Acabou. Sumiu a dor? Sumiu. Você não conseguiu pôr o pé no chão, não? Com três pinos, hein? Com três pinos, hein? Olha para mim. Como é que você entrou na igreja? Mostra para mim. Mostra para a igreja. Como é que você entrou aqui? O pé no alto, né? Foi. Operou. Pensa a fé. Isso. Colocou três pinos aí. Três pinos. Fui é muito. Não conseguia pôr o pé no chão. Não. Agora como é que você vai sair? Só os pentecostais batem a palmas e dá glória. Diga assim, ele é maravilhoso. Diga assim. Meu irmão, o seu milagre acabou de chegar agora. Junto com o meu. Em nome de Jesus. Se você crer, dá uma glória aí. Glória.